A procura pelos implantes capilares cresceu muito no Brasil durante a pandemia. Ao mesmo tempo, aumentaram os riscos desse tipo de procedimento cirúrgico, que é o terceiro mais procurado no país. Por causa do preço, muitos pacientes caem nas armadilhas dos maus profissionais e de clínicas clandestinas. Michael tem 45 anos e desde os 20 sofria com a calvície. Na época, apesar do incômodo por causa da falta de cabelo, ele não pensava em cirurgias. A questão estética, a questão de autoestima, a gente não começar a não se enxergar melhor, a gente não se enxergar bem, a gente tem uma vaidade. O homem, assim como a mulher, cada vez mais está preocupado com a vaidade. Então é uma coisa natural. Lá pelos 28 aos 30 anos que eu comecei a sentir um pouco mais da perda, mas a gente vai mascarando, bota o cabelo de um jeito, faz um penteado, vai ajeitando. Com algumas receitas antigas, ele tentava disfarçar as falhas no cabelo. Mas com o passar do tempo, essas receitas antigas já não davam mais resultado. E isso mexeu com a autoestima do publicitário. A calvície tirou até a vontade de surfar, paixão antiga de Michael. Então ele procurou vários especialistas que tentaram diversas técnicas para recuperar o couro cabeludo. Não foi fácil. Foram três anos de tratamentos e cirurgias. A evolução do procedimento foi registrada durante esse período. Pelas fotos, dá pra ver a diferença. Essa boa evolução no tratamento do Michael precisou de um bom investimento financeiro, boa equipe de profissionais e também muita paciência. Mas infelizmente aqui no Brasil, muitos pacientes não buscam a qualidade e sim preço e caem nas armadilhas. A cirurgia de implante capilar, considerada de pouco risco, causou a morte de três pacientes em menos de um mês. Um no estado da Bahia e outro no Distrito Federal. As vítimas tinham 50 e 51 anos. Nos dois casos, os pacientes sofreram paradas respiratórias e precisaram de socorro imediato, mas não resistiram. No terceiro caso, o mais recente, foi de um empresário de 59 anos que se preparava para realizar um transplante capilar. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a aplicação de anestesia em uma clínica particular de Santa Catarina. Segundo os especialistas, muitos profissionais não são capacitados e estão oferecendo esse tipo de procedimento. Às vezes o médico é ortopedista, radiologista, ginecologista, neurologista, enfim. A pessoa está cansada de dar plantão e ela vê na internet, olha, para de dar plantão, venha fazer transplante capilar. Eu não recomendaria alguém que tenha um problema no dente procurar um radiologista, por exemplo. Da mesma forma, se você tiver um problema ortopédico, é melhor você não procurar o dentista. Então, cada pessoa acaba tendo, durante a sua formação, um treinamento que o habilita a realizar um procedimento. O que acontece hoje? A pessoa investe no marketing, se autoproclama um especialista em transplante capilar e as pessoas acreditam. Os problemas relacionados a óbito durante ou depois da cirurgia também são decorrentes da não verificação da existência de problemas de saúde prévio. A pessoa, às vezes, tem um problema cardíaco que não é investigado. Então, se você vai a uma clínica que não pede exames pré-operatórios, já é certeza que você está numa clínica onde não tem nem médico.